Senhor de mim tem piedade, dia e noite a ti meu clamor Tu és um Deus de bondade, para quem vou te chamar és amor Ó Senhor, põe teu ouvido, vem aqui pra me escutar Infeliz eu sou e pobre, vem depressa me ajudar Tô amigo, eu sou, tu sabes, só em ti vou confiar Senhor de mim tem piedade, dia e noite a ti meu clamor Tu és um Deus de bondade, para quem vou te chamar és amor Com paixão de mim Senhor, eu te chamo noite e dia Me dá força e coragem, aumenta minha alegria Eu te passo minha prece, pois minha alma em te confiar Senhor de mim tem piedade, dia e noite a ti meu clamor Tu és um Deus de bondade, para quem vou te chamar és amor Tu és bom e compassivo, e a quem pede das perdão Dá ouvido a meus pedidos, meu lamento é oração Na hora magro te procurou, sei que não te chamo em vão Senhor de mim Senhor Senhor de mim tem piedade, dia e noite a ti meu clamor Tu és um Deus de bondade, para quem vou te chamar és amor